E aí pessoal, bom dia pra vocês, olha aqui, Serginho da Vila, você está aqui no canal 50 Minutos Tutoriais, um canal que traz dicas diariamente pra você, tá bom? Já quero antes de mais nada desejar a você uma ótima sexta-feira, uma sexta-feira de muita alegria, saúde, paz e que Deus esteja mais uma vez abençoando todos os nossos lares, nossos trabalhos, abençoe nossos caminhos e nos defenda, nos proteja, amém? Pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo aqui com uma dica, é que nós estamos passando por um momento difícil, esse monte de aumento, esse aumento de casos de dengue aí, né? Então a gente fica apavorado, fica realmente preocupado quando vê um prilongo na nossa frente. Eu estava no mercado, gente, e vi isso daqui, ó. Aí me chamou a atenção, falei, eu vou comprar, vou levar, fazer o teste e ver se realmente isso aqui espanta. Tipo, eu acho que, eu vou ver, eu vou ler na embalagem certinho, é um, são repelentes espiral. Ó, isso aqui vai espantar os prilongos aí da sua área. Eu não vou usar ele dentro de casa, não, vou usar aqui na varanda. Estou aqui na varanda e vou estar usando ele aqui na varanda. Olha que interessante, R$4,99, vem oito espiral. É, vem oito espiral, que dá pra, cada espiral, estou dizendo aqui que dá pra uma noite, parece, né? Deixa eu ver aqui, ó. Camada protetora no ambiente, proteção pra sua família, pode ser usado em ambiente interno e externo. É, separe os espirais, pressione, pressionando suavemente com os dedos. Tá aqui, ó. Olha como que ele é aqui. Esse é o espiral. Aqui tem dois, ó. Então, eu vou colocar aqui na varanda e vou fazer esse teste. Já coloquei um aqui no chão. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Acho que ele é bem lá dentro. Eu vou pegar lá pra você ver. Tá aqui, pessoal. Ele vem com esse suportezinho, ó, que é pra você deixar a espiral em pezinha. Ó, ela encaixa aqui, ó. Ó, ela tem um encaixezinho aqui e você deixa a espiral em pezinha. Deixa eu ver na câmera certinho. Aí. Aqui você vai ver melhor, ó. Ele vem com esse pezinho aqui, ó. E você deixa a espiral em pezinha assim pra você acender ela. Olha que legal. Ela fica em pezinha. É onde você acende ela. E ela vai fazer todo o trabalho de repelente. Então, eu vou estar usando ela aqui na varanda. Onde o pessoal geralmente usa, ó. Tá marcando aqui, ó. Acampamento, pescaria e dentro de casa também, ó. Veio oito. Então, dá oito noites. Veio oito a espiral desse. Vamos acender, então? Agora, é... Eu vou acender aqui ou vou acender aqui? Agora, não duvido agora, hein? Mas vamos ver aqui. Eu vou dar uma pausa, que senão não vai dar pra me acender. Tô com a mão só e já volto já. Pronto, pessoal. Eu fui lá buscar uma vela, que acho que vai melhor pra acender do que eu fosso. Porque tem que deixar um pouquinho aqui até ele pegar, né? O fogo pegar. Pra ele começar a funcionar. Acho que aí já deu. Agora, eu fiquei sem saber. Nesse caso aqui, eu fiquei sem saber se eu acendia esse lado de cima ou o lado de baixo. Aqui na caixa também não falou nada, não, sobre isso. Deixa eu ver aqui direitinho, que eu não acabei não lendo, né? Ah, se ele quebrar, você pode usar o pedaço fixando no meio da haste. Olha, faz bastante fumaça, hein, gente? Bacana mesmo, hein? Faz bastante fumaça. Isso aqui vai espantar tanto as moscas, quanto os mosquitos que estiverem aqui, próximo da varanda aqui, ó. Fica o lixo ali. Então, eu vou colocar ele lá perto do lixo. Mas, ó, que bacana. Faz bastante fumaça. Isso aqui dentro de casa não deve ser muito bom, não. Dá pra ficar muito forte, né? Muita fumaceira, né? É isso aí, então. Então, tá aí, pessoal. Isso foi mais um vídeo aqui. Dando essa dica pra você. Lembrando que essa embalagem aqui eu comprei no supermercado. Vou mais longe assim por causa do meu nariz, né? Mostra-me no meu nariz. Comprei no supermercado. Paguei R$4,99. A embalagem vem em 8. Espiral. E dá pra você usar aí 8 dias aí. Eu acho que isso aqui vai durar mais de um dia, né? É muito. Tem muito produto aqui, né? Tá bom, gente? Então, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos com Deus. Eu quero pedir pra você, vem ser membro do canal 50 Minutos. Vem nos apoiar. Vem fazer parte aí. Tá bom? Se inscreve no canal e deixa seu like, caso ainda não é inscrito. Vem pra cá se inscrever. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.